Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O texto de hoje está no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6 Não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipos uma igreja que ele fundou na sua segunda viagem missionária ele estava preso em condições muito desfavoráveis e apesar dessa situação, ele ainda exorta aquelas pessoas a viverem de maneira confiante Ele diz Não andeis ansiosos Quantas pessoas eu conheço que são dependentes e ansiolíticos não conseguem controlar a sua ansiedade Porém, a Bíblia nos apresenta um remédio mais eficaz contra a ansiedade É a oração No livro Caminho a Cristo, na página 100 encontramos uma linda promessa Ela diz Então levai-lhes tudo quanto vos causa perplexidade Coisa alguma é demasiado grande para ele Pois sustém os mundos e rege o universo Quando lemos essa declaração algumas coisas ficam muito claras em nossa mente Primeiro, Deus não se sobrecarrega com as nossas necessidades Segundo, Deus não é indiferente às nossas necessidades Terceiro, Deus é misericordioso e piedoso Quarto, Deus se comove ante as nossas tristezas E quinto, Deus é infinitamente maior que os nossos problemas É por isso que o melhor ansiolítico para a nossa vida é a oração Eu não sei o que pode estar provocando uma excessiva ansiedade em sua vida Mas eu posso lhe apresentar o melhor remédio É Jesus Cristo No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 25 e 26 Jesus diz Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas Por que andais ansiosos pelas outras? Ansiedade é sofrer antes de algo ruim acontecer Muitas coisas ruins que você imagina não vão acontecer E você vai se preocupar por nada Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, ele escreve Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Então, se você está ansioso Conte para Jesus Diga para ele o que você está sentindo E peça a sua ajuda Entregue o seu problema para Jesus E se esse é o seu desejo O desejo do seu coração Eu quero orar por você nesse momento Feche os seus olhos E ore comigo Querido Deus e Pai Nessa hora queremos colocar diante do Senhor Todas as nossas ansiedades O Senhor sabe do que necessitamos E do que precisamos Que o Senhor seja para nós O alívio para as nossas ansiedades E que ao colocarmos Nas tuas mãos Todas as nossas preocupações O Senhor possa tomá-las Em seus braços E aliviar o nosso fardo E tornar a nossa vida mais tranquila Portanto, Pai Faça valer a tua promessa Em nossa vida E nos abençoe Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém Eu tenho algo para dizer Para você antes de finalizar esse momento Se você quer que a gente ore por você Por sua família Ou pelas suas necessidades Deixe aí nos comentários Desse vídeo O seu nome E o motivo especial que você quer E nós teremos alegria De estar durante toda essa semana Intercedendo por você E se você foi abençoado Por essa mensagem Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Que Deus te abençoe E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe esperança E até o próximo encontro E até o próximo encontro A